Olá a todos, recebi um pacotinho aí, enviado por Juliano Silveira, da cidade de Arroio Grande e Rio Grande do Sul. Tá pessoal, veio super bem embalado, isso daqui é espuma de travesseiro, né? Então, quanto a embalagem não tivemos problema. Conforme combinado, aqui está minha nova aquisição, né? Então, quem tiver interesse pode contatar o Juliano aí, né? Não é a área dele, a eletrônica, esses dois amarelinhos aqui vieram de brinde, tá? Eles estão bem judiadinhos, né? Mas com sorte a gente ainda consegue recuperar aí a placa, enfim, vamos ver o que dá pra fazer. A minha compra, sendo mais objetiva, pessoal, o foco maior seria nesses dois grandes. Porque esses dois grandes são aparelhos que eu tenho aqui como carta na manga pra recuperar. Porém, me faltam algumas peças, um botão, esse tipo de coisa, né? Que seria pouca coisa, né? Já está meio caminho andado. Então, esse aqui, inclusive, chegando aqui agora, nas fotos ele parecia mais feio, mas ele está bem bonito. O único detalhe é que falta aqui a tampinha das pilhas, né? Aqui o modelinho dele, ó. Então, tudo é uma questão de análise. Vou ter que ligar, ver o que funciona, o que não funciona, o que dá pra fazer, o que não dá. Esse aqui também, né? Seria meu interesse maior e aí, por fim, acabei fechando no lote e ganhei dois de brinde. Tá? O cara bem flexível, né? Tudo que a gente tratou, a gente combinou ali, no caso, ele foi super, vamos dizer assim, caprichoso, né? Desde a embalagem, como também na negociação, super atencioso, né? Então, esse aqui eu preciso de peça dele. O outro está em melhor estado, esse aqui é só questão de peça. Esse aqui está bem bonito como o outro também. Ele parece feio assim, mas é só questão de limpeza, tá, pessoal? E aqui, esses outros dois, acabou vindo aí junto, né? Porque eles me apareceram bonitinho, completo, ao menos, né? E aí, vamos ligar, vamos fazer o teste e ver o que dá pra fazer, recuperar, enfim, o que vai acontecer aí. Tá, pessoal? De primeiro momento, eu queria mostrar pra vocês. Quem tiver interesse, pode contatar aí o Juliano Silveira, né? Ou até mesmo eu, que volta e meia aparece alguma coisa aí, eu acabo me desfazendo, né? Então, lá atrás eu tenho alguns também que já estão separados, já foi vendido, né? Aqueles outros dois lá atrás, no fundo, né? E aí, eu tenho esses aqui, ó. Lembrando que aqueles dois estão funcionando 100%, tudo revisadinho, testadinho. Estão bem bonitos, mas é só questão de carcaça mesmo. Trocar a carcaça já sai funcionando, não precisa nem mexer. Tá, pessoal? Então, como forma de agradecimento, fica esse vídeo. Grato a todos aí, que de uma maneira ou outra, vem contribuindo com o grupo, né? E eu acho que fica bacana a gente comprar e expor, vamos dizer assim, né? No meu ângulo de visão, né? A qualidade, vamos dizer assim, da negociação e da embalagem. E conforme veio os produtos, né? Se tá conforme, vamos dizer assim, combinado ou não, né? Então, fica aí, meu forte abraço ao Juliano de se ver, né? E quem sabe futuramente a gente volte a negociar outras coisas aí, tá, pessoal? Quem tiver interesse em facas de gaúcho, coisas relacionadas, tipo metal de alpaca, prata, esse tipo de coisa, sabe? Ouro, bronze, enfim, né? Entra em contato com ele, porque essa é a área dele, né? Volta e meia, como ele tá sempre de um lado pro outro aí, ele acaba pegando isso aí e vendendo por lote, né? Mas aí é questão de vocês entrarem em contato direto com ele e desenrolar e fazer um bem bolado, como se diz, né? Então, fica aqui meu agradecimento, um registro simples, né? Mas acredito que vai estar contribuindo até com a segurança aí do grupo, né? Onde vocês podem estar comprando, assim como eu também comprei, né? No susto, né? Apostei e deu certo, tá, pessoal? O cara super honesto e gentil, né? Facilitou bastante a negociação. Aí um cara show de bola aí, cara, tá? Então, lembrando que tem mais esses outros dois aqui, eles estão bem judiadinhos, né? Vieram faltando pesca, mas é questão da análise, né? Aí, ó. Tá? Então tá aí, ó. Juliano Silveira, Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Um forte abraço, meu amigo, tudo é bom. E boa sorte na restauração de vocês ou no garimpo. Valeu!